Essa você precisa ter no dedo, um clássico da música brasileira Pela Luz dos Olhos Teus da dupla Tom Jobim e Vinícius de Moraes Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode... Pra essa aula simplificada, nós vamos usar como referência a versão do Tom Jobim com a Miúcha Seguinte, essa música passa por quatro tons diferentes O que faz com que ela tenha muitos acordes Por isso, pra essa versão simplificada, eu mantive a música apenas no tom de Ré maior Eu vou tocar a música inteira, depois volto te explicando Hoje quem me acompanha é esse lindo violão Rosini RX216 Que já tá afinado com o afinador da Dadário, já tá no jeito Então bora pra aula Quando a luz dos olhos meus, a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus sem mais lararará Pela luz dos olhos teus eu acho o meu amor que só se pode achar Que a luz dos olhos meus precisa se casar Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Resolve em se encontrar Ai, que bom que isso é, meu Deus Que frio que me dá o encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos Deus existe aos olhos meus Só pra me provocar Meu amor, juro por Deus Me sinto incendiar Meu amor, juro por Deus Que a luz dos olhos meus Já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus Na luz dos olhos teus Sem mais lararará Pela luz dos olhos teus Eu acho o meu amor Só se pode achar Que a luz dos olhos meus Precisa se casar Que a luz dos olhos meus Precisa se casar Que a luz dos olhos meus Precisa se casar 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 Vamos lá, essa música tem apenas um ritmo e esses acordes aqui, o Ré maior, o Si menor com sétima nessa forma, o Mi menor, o Lá maior com sétima, o Lá menor com sétima, o Ré maior com sétima, o Sol maior, só o dedo 1 aqui, na terceira casa da sexta corda e depois o Sol menor com sétima, que é só fazer uma pestana na terceira casa, assim. Vamos praticar. Bom, essa música tem apenas um ritmo e eu vou te ensinar ele nessa primeira tab e você vai aplicar nos demais acordes. Você começa tocando uma vez o baixo do acorde com o polegar e em seguida você encaixa os dedos indicador média anelar na terceira, segunda e primeira corda. E aí você vai tocar duas vezes, pensando a corda e só o corpo do acorde. Fica assim, ó. No Si menor com sétima a batida é a mesma, mas agora você vai encaixar o polegar na quinta corda e os demais dedos nas cordas de baixo. No Mi menor você só altera o polegar que vai para a sexta corda e o Lá com sétima vai para a quinta corda. A tab 1 inteira fica assim, ó. Na tab 2 você repete o mesmo ritmo no Mi menor, no Lá com sétima e no Ré. Na tab 3 a gente vai usar o mesmo ritmo no Lá menor com sétima, no Ré com sétima, no Sol e no Sol menor. Fica assim, ó. Na tab 4 a gente volta para o Ré e para o Lá com sétima e para o Ré novamente. Legal, vamos tocar essa sequência de acordes da tab 1 até a tab 4. Legal, moral, legal... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.